Ô... Zega, chega aí, pro obsédio, garotão. Pega triângulo nas costas aí de novo. Beleza. Fizemos as fugas caindo pra cá. Agora vamos ver o triângulo quando a gente cai pro lado, ou ele rola, foda-se, e o triângulo fica pra cima. Até porque a gente já viu que no lugar do Zega aqui, eu vou sempre evitar o meu cadeado ficar pra baixo, porque eu me prendo... Mesmo se eu não for finalizado aqui, eu, no mínimo, fico preso aqui e não tenho variação. Vai lá, você... Ó, tô aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Triângulozão encaixado. O mais complicado, se ele tiver com esse gancho aqui por trás, tá? Isso aqui me atrapalha. Então, o que eu tenho que fazer aqui, pra começar? Eu vou trabalhar minha defesa de braço, sempre lembrando que uma vez... Pô, eu tava lá na DCC, com a molecada. É impressionante. A galera vem aqui, defende e paralisa. Paralisa, fica preso. Esquece que tem uma outra briga aqui. Tá? Então, defendi aqui. Ó como é que tá meu ombro, ó. Todos aqueles princípios que a gente fez na primeira aula. Ó. Queixo baixo, o ombro lá em cima. A trava por dentro, a outra mão girando aqui. Beleza. Cotovelo fechado. Agora, eu vou trabalhar lá embaixo. Pra eu livrar lá embaixo, vai rolar sempre umas grimazinhas de pé. Então, aqui, a primeira coisa, o cara tá me travando aqui, me incomodando. Esse pé aqui, eu vou lá, ó. Vou livrar, ó. Tá? Uma vez que eu livrei, eu não vou voltar aqui. Vou meter de novo. Então, joguei aqui. Pau. Livrei. Deixo o pé aqui, ó. O joelho pra dentro. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou desfazer esse cadeado dele. A mesma perna que eu livrei, eu vou coicei ela lá pra trás. E aí, eu sempre uso a lateral do outro pé aqui, ó, pra me dar base. Pode ficar firme lá, Zé. Joguei a perna mais pra trás possível. Vou dar uma viradinha de leve com o meu quadril em direção ao cadeado. Uma vez que eu fiz isso, eu vou levantar o joelho e com a parte dentro da minha coxa, eu vou trazer o pé dele pra dentro. O que eu tenho que cuidar aqui? Pra ele não ir lá e fechar de novo. Tá? Então, esse movimento aqui, ó, girei um pouquinho. Essa girada é importante, tá? Aqui, eu vou... Pode fechar bem lá. Aqui, ó, eu estico bem pra trás a perna lá. Se eu ficar tentando buscar aqui, eu não acho. Então, eu dou uma giradinha, ó. Eu uso a lateral desse pé no chão. Dou uma giradinha. Trago meu joelho alto e venho arrastando minha coxa na perna dele, ó. Tá? Uma vez que eu faço isso, eu faço aquela mesma dinâmica que a gente fez na outra aula. Dou uma juntadinha no joelho aqui, ó. Pra ele não conseguir jogar pra fora de novo. Eu gosto muito de trabalhar esse joelho trazendo pra cima aqui, pra não dar uma habilidade pro cara. Uma vez que eu tô aqui, o cadeado, que era um triângulo na cintura, virou o quê? Gancho. Virou o gancho e eu posso fazer qualquer uma das saídas que eu quiser, ó. Tá? Posso fazer aqui, ó. Que a gente já fez. Então, basicamente, eu vou transformar o cadeado dele em uma pegada nas costas de gancho. Defende lá. Se ele tá lá, enganchado lá. Vou fazer umas grimazinhas de pé. Pode ser lateral de pé, inclusive, ó. Que é mais seguro. Ó. Do joelho pra dentro, pra ele não recolocar. Joguei pra trás. Virei. Ó. Tô aqui, ó. Já vou lá. Livrei um. Livrei outro. Tá? Aí é com vocês. Vamos lá. Trava bem quem tiver no gancho. Trava bem esse cadeado aí pro companheiro trabalhar pra sair direitinho. Na hora que eu... Eu jogo essa perna pra trás aqui. Ó. Ela me levou. Travou. Ó. Joguei essa perna pra trás. Eu tenho que dar essa giradinha, certo? Não é... Aqui, ó. Tá? Ela é... Jogando aqui, ó. Tá? Não é pra baixo. É joelho pra dentro. Senão eu não consigo tirar. Fecha lá de novo lá, por favor. Então, ó. Tá? Chutei pra trás. Dei a giradinha aqui. Se eu tentar jogar aqui, não vai, ó. Jogo aqui e joelho pra dentro. Tá? Aí daqui, ó. Tá cruzado, pô. Vou pegar. Pum. Ou então vou pisar. Tá? Na hora que eu livrei o triângulo ali... Vai lá. Boa. Laça lá. Então, vamos lá na briga lá. Botou o gancho. Aqui por trás, ó. Tá me esticando aqui. Tá me incomodando. Lembrando, tá? É mais fácil sempre a esgrima se eu for lateral de pé. Ó. Aqui vai escorregar na maioria das vezes. Tá? Então trava lá bem. Isso. Dá uma esticada pra me incomodar. Isso. Aqui vai escorregar. Lateral de pé é mais fácil. Ó. Joguei pra cá. Tá? Como é que eu tô... Inicialmente eu viro bem meu quadril pra cá. Pra ele não ter mais gancho lá. E até pra facilitar esse movimento aqui, ó. Eu tenho que sentir o flexor do quadril. Esse músculo aqui esticando, tá? Eu contraio bem a bunda lá pra jogar lá atrás do meu pé, ó. E agora nessa viradinha que eu dou aqui, eu tenho que sentir o osso da minha bacia na panturrilha dele. Quando eu faço isso aqui, meu irmão... Ele já se fodeu. Já a maioria das vezes já vai abrir ali. Tá? Aqui tem outras saídas também que eu posso fazer. Tá? Eu tava falando pro Leandro que tem uma saída que eu puxo aqui, ó. Tá? Mas vamos focar nessa aqui por enquanto. Aí fui lá, briguei, porra, ganhei aqui. Tá? Porque eu quero que vocês fiquem ligados aqui. Quando eu não consigo pisar, eu vou tentar pisar e livrar, certo? Quando eu tô numa situação que eu não consigo pisar no pé dele aqui, eu busco o gancho, pô. E estico. Então tentou pisar, tentou tá tentando pisar. Não tá conseguindo, mete o ganchinho por trás e estica. E aí a fuga é a mesma coisa. Tá? Cria esse hábito. Piso, piso, tô tentando pisar. Pisar é mais fácil. Pisei e não consegui. Porra, tá fugindo, tá escapando. Mete o ganchinho por trás do tendão daqueles dele. Estica o máximo que der. Dá aquela caminhada aqui, ó. Tá? Que aí tu vai esticar o máximo a perna dele. E aí tu sai por dentro. Dá pra ir direto na arada mesmo? Dentro do lado do gancho? Dá também. Dá também. Tá? Não. Não. O lado que tá o cinto de segurança, o Jason perguntou aqui, ó. Ele vai importar num segundo momento quando eu chumbar a bunda no chão. Fugir e chumbir a bunda no chão. Às vezes, se eu tiver com esse braço dominado, fugir pra cá, eu tenho que tá ligado que ele vai subir de katagatame. Eu tava falando pro leco ali, tá? Quando eu estou com esse braço dominado, na hora que eu fujo a bunda, eu tenho que tentar cobrir as costas. Eu não consegui, ele vai subir de katagatame. Ele já chapou o meu bíceps aqui na minha bochecha aqui. Essa minha mão, ela é importantíssima. Eu tenho que tá ligado porque esse joelho vai vir aqui. Se ele chapou, botou pressão do meu bíceps na minha bochecha aqui, eu não consegui. Vem cá, Leco, por favor. Pra vocês entenderem. Cinto de segurança. Beleza, ó. Aí, fugir aqui, pá. Esse braço tá preso. Na hora que eu fujo, eu tenho que tentar subir aqui, ó. Tá? Não consegui. Ele começou, ele já ganhou pra cá. Ó, essa minha mão é importantíssima. Só vira um pouquinho pra lá pra galera ver. Ó. Por quê? Eu sei que esse cotovelo, esse joelho vai subir aqui. Essa minha mão é importantíssima pra marcar o joelho. Que aí, pode travar lá, Lemegui. Na hora que ele for subir aqui, ó. Só, continua a posição. Ó. Ó. É isso que vai me dar segurança pra eu sair fora. Tá? Então assim, primeiro movimento. Cobrir. Não consegui cobrir. Já, eu vou saber que eu não consigo cobrir aqui, ó. Se tem blitz aqui, malandro. Já era. Nem tenta mais brigar. Aí o foco passa a ser essa mão. Porque esse joelho vai crescer. Certeza absoluta. Todas as vezes esse joelho vai crescer. Na hora que eu senti a pressão aqui, parei de brigar, minha mão já fica ligada. Na hora que o joelho crescer, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou empurrar. Vou fugir o quadril. E aqui que vai criar o espaço pra eu sair fora. Aí aqui, na maioria das vezes eu já consigo dar uma fuga pras costas. Se ele recuperar, se ele reesgrimar aqui, se ele for sagaz e reesgrimar. Um cara muito habilidoso. Ele joga peso na bunda e reesgrima. Eu mergulho embaixo na meia profunda. Tá? Vamos lá. Vamos lá.